O cabra chegou no campo de sala lá, a noite para ir para o cabaré, chegou lá e saia nas ruas, aí saia assim, aí as mulheres todas nas calçadas, ele olhou, disse, ô dona Maria, onde é que fica a igreja? O senhor sobe aqui à direita, pega ali à esquerda e suba, depois lá o senhor vem à igreja. É perto do cabaré, disse, ô senhor, o cabaré é para o lado de cá, e o cara... Pronto, já voltou.